...diretor e técnicos mudam de clubes, um clube que vive essa expectativa de anunciar um novo técnico é o Corinthians, que vem conversando com o técnico Tite. Por isso, vamos falar agora com o repórter Marcos Cavalho, que está acompanhando o técnico Tite no evento aqui no Rio de Janeiro. Marcos, Tite confirmou alguma coisa, alguma novidade para o torcedor corintiano? Boa noite. Olá, Bárbara, Thiago, amigos do Tanari. Daqui a pouquinho o próprio técnico Tite vai responder a esta pergunta. Antes, vamos só acentuar o pessoal que está em casa assistindo pelo Tanari. A gente foi realizada agora há pouco aqui no prédio de Funas um curso de aperfeiçoamento em estratégia, gestão e liderança. E uma das personalidades do futebol que participaram desse curso foi o técnico Tite, assim como o treinador René Simões e o ex-técnico Antônio Lopes. Agora, sobre a pergunta, o próprio Tite vai responder para a gente. Tite, 30 milhões de corintianos e mais torcedores de outros clubes querem saber se você vai voltar para o Corinthians em 2015, até porque a imprensa paulista já está publicando isso, principalmente os jornalistas que trabalham no dia a dia do Corinthians. Boa noite. Boa noite, Marcos. Prazer em falar contigo. Eu tenho esternado publicamente aqui, tenho sido coerente nas minhas manifestações, e digo assim, a bola não está comigo. Não estou fugindo da minha responsabilidade absolutamente. Mas agora é um momento dos clubes, é um momento do término de contrato de outros profissionais, é um momento de eleições, é um momento que as pessoas vão conversar com os profissionais para ver qual o perfil que eles têm. Eu estou sendo coerente com tudo aquilo que eu tenho colocado como importante para o clube. O clube escolher e entender os profissionais, enfim, para que possam direcionar. O clube escolher e entender os profissionais, enfim, para que possam direcionar. Eu não tenho absolutamente nada. E essa bola, elas são com os clubes. O clube vai se manifestar, nós estamos com o interesse desse profissional, e nós vamos contratar esse, ou estar definido esse profissional, esse eu passo. Você manifestou, disse que depois desse um ano de reciclagem, você vai voltar em 2015, mas por já conhecer o Corinthians, já conhece a estrutura, já conhece a torcida, existe uma preferência em voltar, digamos assim, no ano que vem para o Corinthians? A preferência é do clube em relação ao profissional. Eu tenho muito respeito a todos que estão me ouvindo, e eu sei que quando a gente mexe com a paixão do torcedor, eu respeito muito o torcedor. Mas tem uma coisa que eu sei me fazer, é me colocar do outro lado. Quando eu venço um jogo, eu nunca procuro cuidar ou estar observando a dor do outro lado, e sim valorizar a minha alegria. E tem sido assim por onde eu tenho passado. Então, eu não quero criar expectativa, não quero colocar nenhuma situação que ela não seja real. O clube, os clubes vão ter a responsabilidade. Eles estão com a bola agora para eles chutarem e eles passarem a informação para vocês. Agora, a Imprensa Paulista tem publicado muito, Tite, que o seu empresário deve se reunir nos próximos dias com um candidato que está na situação, que está apoiando a atual gestão do Corinthians. Até que ponto isso é verdade? Vai haver realmente esse encontro? O que você pode já passar para o torcedor do Corinthians? Eu acho que eu já coloquei antes, já está bem colocado. Todo mundo sabe do respeito que eu tenho, das situações que elas são. É constrangedor para mim estar falando como eu não posso, eu estou de mão amarrada, eu estou de sair à justa para poder se manifestar. Existem os clubes, existem os interesses, seguramente também do Corinthians, quem vai concorrer, quem está aqui. Enfim, toda essa situação que todo mundo já sabe, tanto quanto eu. Está aí o técnico, Tite, muito escorregadio, digamos assim, mas sem fugir da resposta. De zero a cem, qual é a possibilidade de você estar para o Corinthians ano que vem? Não tenho, não tenho, eu vou... Zero a cem. Eu sei do quanto é importante para você jornalisticamente, mas essa pergunta tem que ser direcionada não às pessoas que comandam o Corinthians, ou assim como às pessoas que comandam os outros. Tite, obrigado pela sua participação. Vou voltar aos estúdios aí com você, Bárbara, com você também, Thiago. O técnico, Tite, não confirmou, mas é claro que a torcida corintiana espera que realmente ele volte para São Paulo, volte para o Corinthians em 2015. Não de horas para o técnico, Tite, voltar ao Corinthians. Enquanto ninguém oficializa a situação, o treinador despista e deixa tudo na mão do clube. A única certeza hoje na carreira do técnico Tite, ou pelo menos a única que ele quis revelar, é que em 2015 vai estar novamente à beira do campo. Eu tive também um outro momento, um momento de reciclagem, de estudo, de acompanhamento, de jogos em bloco, de observar vocês e ficar fora. Bom, agora é a hora de voltar para o campo. Tite está no Rio de Janeiro. É um dos alunos ilustres de um curso de gestão e estratégia de liderança. Vem acompanhando as notícias de que já está com o contrato fechado com o Corinthians. Eu estou fugindo deliberadamente de uma resposta, porque na bola não está comigo agora. Eu digo que no momento que eu sou contratado pelo clube, eu vou falar, qualquer que seja o clube, das responsabilidades, das ambições, do papel que ele faz. Daqui a pouco pode pintar, mas a partir do momento que tiver uma definição, a gente pode falar. Mesmo a imprensa paulista antecipando o retorno de Tite, o técnico preferiu não confirmar. O que os 30 milhões de torcedores querem mesmo é que esta negociação termine o quanto antes e a ansiedade se transforme em esperança que o próximo ano... O SPIU Clube ganhou os maiores títulos da história do Corinthians. A Libertadores e o Mundial em 2012. A preferência é fazer um grande trabalho, a preferência é voltar para um local onde as pessoas... Opa, Tite disse voltar? Ao ir para um local novo, entender que é o melhor, que é o melhor para o clube, me sentir de alguma forma nessa ambição, nesse projeto, nesse planejamento. Para quem foi um zagueiro estilo xerifão, até que o Tite lhe deu bem como atacante na hora de responder. O que é o Tite? O que é o Tite?